Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, conforme vocês viram no título do vídeo. Hoje a gente vai falar de um produtinho da Rica, que é o shampoo seco. E eu convidei a minha irmã, Bru Bru, que também tem canal aqui no YouTube. O nome do canal dela é Bruna de Freitas Gonçalves. Tem lá na indicação dos meus canais. Por que eu trouxe a minha irmã? Porque ela é especialista em cabelo, né Bru Bru? A Bru Bru entende tudo de cabelo. Não, ela é ótima de cabelo. E aí a gente foi na farmácia e tinha esse shampoo a seco da Rica. Na verdade, o primeiro shampoo a seco que tu usou, tu te lembra qual foi, Bru Bru? Bah, eu não lembro o nome, mas era maravilhoso. É, e esse shampoo a seco... E por que a gente comprou esse aqui da Rica? Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui do ladinho pra vocês, do shampoo a seco do Dove, porque eu sempre carrego na minha necessaire, sempre carregava na minha necessaire. Daí ele acabou e a gente viu esse aqui na farmácia. E esse produtinho aqui, eu não lembro bem qual foi a farmácia que a gente comprou, mas ele custa em torno aí de uns... Dezenove. Dezenove reais, mais ou menos. E era um lançamento da Rica e ele tem um... Ele tem uma fragrância de menta. E quem é a proprietária desse produto aqui é a Bru Bru? E ele funciona bem, Bru Bru? Muito bom. Eu virei fã de shampoo seco. Amo shampoo seco porque ele tem várias vantagens. A gente não lava o cabelo todo dia. Claro que tem gente que tem a raiz mais oleosa, que tem que lavar o cabelo todo dia. Mas quem tem cabelo crespo, que nem eu, que faz chapinha, que usa... Que no fim, não lava todo dia, porque acaba ficando ruim, né? De a gente lavar todo dia e tal. E cabelo comprido. E mais pro inverno, né? E mais pro cabelo comprido também, né? Então, o shampoo seco, ele é maravilhoso. Além de ter outra vantagem. O shampoo seco, ele não é só pro cabelo oleoso que tá sujo assim, que tá... Sujo não, ele fica oleoso, na verdade. Não é sujo, né? É oleoso, ele tira a oleosidade do cabelo. Só que o shampoo seco, ele tem outra vantagem. Se tu não tem um cabelo volumoso ou alguma coisa assim, ele dá volume pro cabelo. Então, ele é maravilhoso. Eu sou fã de shampoo seco, depois que eu descobri, agora eu tenho que ter... Eu sempre tenho que ter um. Eu também virei fã de shampoo seco, porque ele resolve aquele problema ali momentaneamente. Fica super bonito, não fica com resquícios. Eu acho que quando esse produto foi lançado, as pessoas tinham muito preconceito, porque ficava muito resquício no cabelo. E aí, tu usando do jeitinho certo, ele acaba dando mais benefícios do que malefícios, né? E esse aqui deixa o cabelo... Deixa uma sensação, assim, bem de menta mesmo. Ele fica com o cheirinho da menta e ele deixa o cabelo bem geladinho, assim. Ele dá uma sensação de refrescância no cabelo. Esse aqui eu vou testar pela primeira vez. Ela vai fazer a aplicação, mas antes dela aplicar... Porque vocês estão vendo, meu cabelinho tá sujinho. Daí, a gente deixou mesmo pra gravar o vídeo. Eu vou mostrar aqui, vou apresentar esse produto que a gente tá falando específico. A linha da Rica tem muitas coisas boas, principalmente em máscara capilar. Também tem vídeo aqui no canal que dá um resultado de salão super bonito pro cabelo. E esse daqui, ele fala que limpa e renova os fios, cabelos leves e soltos. Então, a Bru Bru vai mostrar como é que faz a aplicação. Confere o vídeo aí no canal. Ó, pessoal, esse é o cabelo da Roberta antes, tá? Ele já tá bem oleoso, principalmente aonde a gente usa a amarração, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como que fica o resultado depois. Ó, então a Bru Bru vai aplicar, né, Bru Bru? Tem que agitar antes, gente. Porque se vocês não agitam, antes de eu agitar, ele vai sair só uma coisa branca no cabelo. O cabelo vai ficar todo branco e vai ficar horrível. Então, quem não tá acostumado a usar shampoo seco, saiba que tem que agitar bastante. Porque senão o cabelo vai ficar, tá sendo grisalho. Vai sair só o produto, assim, sem misturar. Então, tem que agitar bem antes de passar. Tá. Eu já dei uma agitada agora há pouco. Tá. Aí passa, assim, meio que de longe, porque, né? Também pra não ficar aquele efeito... Vira aqui de lado que tem, eu acho que fica melhor teu cabelo tá sujinho aqui, ó. Ó, bem de longe, né? Vai, o cheiro é super bom. Nossa. Vai, isso aqui... E o cabelo sai cheiroso, né? Nossa, que cheiro bom. Nossa. E aqui no meio... Ele fica retressante, né? Fica. Ó, ele sai... Ele sai a oleosidade. A sensação é como se tu estivesse lavando o cabelo de verdade. Né? Ele é muito bom. Deixa eu terminar aqui pra... Dar a minha opinião. Dar as considerações finais. É. Sério, mas a sensação pra quem recebe é muito bom. Olha, eu vou mostrar pra vocês agora aqui. Quer virar que eu vire esse... É que aqui tá bem oleoso ainda. Tá. Deixa eu passar aqui. E ele dura bastante. Ele rende, hein? Ele rende? Rende. Faz tempo que a gente comprou esse cabelo, né? Ah, esse aqui... Nossa. Louco. E aí é bom dar uma chacoalhadinha no cabelo assim também, ó. Uma movimentada, né? É. Daí ele dá... Olha aqui a nuca dela, ó. Que geralmente fica... Deixa eu ver se ele ficou a luz. Ele pega bem... Geralmente ele fica bem oleoso nessa região, né? Olha como ele tira bastante a oleosidade. Ele tira. Ele quebra bem o galho. É. Tem um compromisso pra aquele dia ali, o cabelo tá sujo, ele vai funcionar, né? Ó. Olha aqui. Ele quebra bem, bem, bem quebrado o galho. Bom, então vocês viram o resultado aí. Eu, como consumidor, eu fiquei super feliz. Porque olha só, parece que o cabelo tá limpinho e tal. Dá pra sair tranquilamente, né, Bru Bru? O cheirinho fica muito bom. O cheirinho é bom, a sensação é boa. Ele rende bastante. Lembrando que esse produto já faz um tempinho que a gente comprou, né? E... Vale muito a pena. E tu, Bru Bru? Alguma consideração final aí? Não, eu gosto muito de shampoo seco, assim. Só dou uma dica, né? Depois que tu já usou o shampoo seco, que o cabelo tava assim, já bem oleoso e tal. No outro dia, ele já não fica bem a mesma coisa. O outro... O shampoo seco pra mim, no meu caso, meu tipo de cabelo, eu uso é no último dia antes de lavar. Tem que ser. Não dá pra botar de novo, porque o cabelo vai ficar duro, não vai ficar bom. Ele é maravilhoso o produto. Mas é um dia antes de lavar. Se eu não vou lavar hoje, eu uso ele hoje e amanhã eu já tenho que lavar. Sim, não dá pra tu ficar 30 dias passando o seu shampoo seco, né? Não dá. Ele é um quebra galho. Isso. Ele é muito bom pra dar volume, se quiser fazer penteado, encaracolado. Não, volume ele é maravilhoso. Ele é ótimo mesmo. Eu quero, por exemplo, usar o cabelo pra esse lado. Eu quero que ele fique mais volumoso. Bota o shampoo seco que ele ajuda. Só no outro dia tem que lavar, porque no outro dia o cabelo já dá uma endurecida ali. E é isso. Então tá, gente. Essa foi a nossa dica hoje. Se você não me segue lá no Instagram, segue Vlog da Beta. Também tem o Telegram, que é t.m barra Vlog da Beta. E vai lá no canal da Bru Bru, que é Bruna de Freitas Gonçalves, que agora ela vai começar a postar mais vídeos. Eu tô tentando incentivar ela, porque eu acho que é uma coisa legal, uma coisa bacana, que a gente vai trocando muitas experiências. E hoje a gente falou da rica aqui. Se você usa shampoo a seco, ou se já usou, enfim, conta a experiência aqui na descrição, nos comentários. Um super beijo, que vocês tenham um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, porque é muito importante. E agora a gente foi, né, Bru Bru? Foi. Tchau. Tchau. Tchau.